Lembrando a CPI da pandemia, a senadora Simone Tebet defendeu que o governo federal cometeu crimes no combate à Covid-19, em especial no que diz respeito à compra da vacina Covaxin. Os documentos estão aí. Covaxin é o contrato mais escabroso que eu vi. Tentaram pagar antecipadamente 45 milhões de dólares para serem pagos no paraíso fiscal por uma vacina que não tinha comprovação científica para poder trazer para cá sem nenhum critério. E quando nós denunciamos, como denunciamos a tentativa de levar vantagem de um dólar por vacina, nós, eu especialmente, fui processada no Supremo Tribunal Federal por um ministro do atual presidente.